O campo em janeiro Carlos Salema foi o palco de um jogo de emoções fortes entre Oriental e Académico de Viseu na 14ª jornada da 2ª Liga. Numa primeira parte escassa em ocasiões de golo, o Oriental tomou deste ser das rédeas do encontro e se Mauro Baixo falhou por poucos centímetros em emenda ao cruzamento do Lionel, pouco mais tarde foi o Balaca a tirar ao lado da baliza de Ricardo Ribeiro. Do outro lado, o Académico de Viseu só causou perigo em cima do intervalo, mas o livre de Luizinho encontrou a oposição magistral de nota. Na etapa complementar, o ascendente do Oriental acentuou-se e Tomes esteve muito perto do golo com um fulminante remate que só por obra do acaso não teve um final feliz. Depois de Lionel voltar a demonstrar que a turma de Marvila queria a vitória, foi contra a corrente do jogo que o Académico de Viseu inaugurou o marcador aos 77 minutos por João Carneiro. A injustiça da desvantagem fez o Oriental acelerar a fundo em busca de um empate e enquanto os jogadores viziense apostavam a queimar tempo, o Salero esteve muito perto do golo aos 92 minutos após o bom desvio de Daniel Almeida. O merecido tento orientalista chegou aos 94, quando na conversão de uma grande penalidade a castigar falta de tudo algo sobre a Córdoba, o capitão Daniel Almeida atirou com classe para a igualdade a uma bola que se manteve até o final. É um jogo onde ambas as equipas procuraram com os três pontos, lutaram em medos, uma atitude excelente, infelizmente conseguimos fazer mais difícil, adiantamos e depois acabámos por, no último minuto, pagarmos o fato de pegarmos a decisão, numa decisão do orto auxiliar. E enquanto arriscámos a ganhar o jogo, nós queríamos vencer o jogo em casa, tínhamos isso na cabeça que era mais importante, sofremos um golo na única transição que o Académico consegue fazer na sua parte toda. Arriscámos ainda mais, acabámos com três jogadores, com três jogadores na frente, com o Daniel Almeida, se lerem um mal, e penso que chegámos com justiça, com um empate, não pela forma como foi conseguido, porque se calhar pela equipa de fora, um general que desde 83 ou 84 pode-se tornar algo polémico, mas eu penso que nós tivemos três, quatro, cinco oportunidades em que não fomos felizes e merecíamos ter feito tanto o bolo até. Salientar a força mental que uma equipa tem, o jogador em casa, faltam 10 minutos para acabar o jogo, sofre o golo e consegue carregar da forma como nós carregámos até o fim, até conseguir o embate, e penso que se todo jogo tivesse mais 5 ou 10 minutos, daremos a volta ao jogo.